e é tudo bem com vocês perfeitas hoje eu venho com o vídeo respondendo perguntinhas de uma fotinho que eu deixei lá no instagram ea outra fotinho deixei na minha fanpage então eu vou dividir em dois vídeos porque foram bastante perguntas e o tema é filhas né no caso eu que tenho cinco filhas e duas netinhas então nada melhor como começar o vídeo e respondendo pra vocês chamando as minhas filhas vem meninas então meninas eu vou começar respondendo as minhas perfeitas lá do instagram que foram muitas perguntas a gente eu vou a quem for repetida assim reculando mandando beijo vou tentar fazer esse vídeo no menor tempo possível tá a gente está aqui com a participação especial da agnes minha netinha que não conhece ela vai participar do vídeo a outra tá brincando caminho então vamos lá vamos a alimentar foi na aleca fez flores linda um beijo pra você um beijo pra jessica a bebê é gente é difícil falar os nomes do instagram tá bd tem uma assim oi oi queria saber se a mídia já estuda então como eu falei no vídeo que eu fiz do material escolar das meninas eu falei a mídia eu decidi não colocar na escola tão novinha a mídia só tem três anos e ela vai estudar ano que vem quando ela tiver com quatro anos faz quatro anos agora em dezembro porque eu tive a experiência de colocar a isabela com seis meses na escola a nicole com dois anos e eu não gostei eu preferi o jeito que eu coloquei a pieta pieta foi com cinco anos e eu achei que é melhor assim então achei que a criança aprende mais não é o tempo porque assim a criança tem que aprender o que está na idade de aprender gente ela não vai só se for um fenômeno uma criança assim mega adotada então né isso aí vamos lá para a outra ferreira paula linda percebi que suas filhas têm uma diferença mínima de faixa de idade mas tenho mas tem uma já adolescente ea outra menor que a bebe miriam essa diferença implica no convívio entre elas e como faz para para lidar com isso olha a rola ciúmes da parte da isa com a mídia mas não da nicole nem da pieta com a mídia a gente elas têm aquele que a proteção de irmã mais velha mas não rola nenhum tipo de ciúme é mais a isabela que tem ciúmes da mídia então a briga é mais por conta da isabela casinha da ro oi linda queria saber como como é ser mãe dessas princesas elas vão trabalho se elas brigam olha como todas as irmãs brigam sim tem sempre as suas briguinha principalmente da nicole linda com a isabela elas brigam bastante gente mas é coisa de irmã mesmo não tem nenhum problema assim tiramos a beijo pra você ela só colocou lindas abri bem não sei como falar o seu nome flor ela colocou qual foi a primeira reação quando descobriu que ia ser avó gente na verdade essa comida a não teve muito assim o que falar sabe ela já tá já já morava quanto tempo com o berço então ela já morava junto com o namorado dela três anos então foi muita surpresa não já estávamos esperando né eu já falava que você lembra e lá a não precisa de santos ela colocou queria saber se a atenção é para todos iguais e se elas brigam muito entre ela gente atenção nunca é para todos iguais é porque a mídia ea isabela elas exigem as grita exige atenção e nas voltando é que a minha outra netinha ela quiser entrar vamos lá crise florencio porque só pietra a precisa gestão um beijo pra você linda porque só pietra ea milha aparece na abertura dos seus vídeos as outras não as outras não gostam de aparecer beijo então minha querida quem fez essa abertura foi um amigo até questionei ele por conta disso simplesmente ele colocou só a pietra ea nicole não elas ia adorar a abertura tanto que ele falou que vai fazer outra abertura elas são tímidas mas quando eu peço elas aparecem né a nicole não gosta de aparecer né mas eu já falei isso pra ele beijo pra você oi paula germani gostaria de saber se elas tem ciúmes uma das outras se as mais velhas fica triste por não ter sido criada por você a mais é ter sido por não quero que você responde pâmela na adolescência assim né é na adolescência foi difícil né foi como eu contei o meu ex ele não meu ex que no caso o pai da pietra e da isabelle da nicole ele não permitia que eu convivesse com elas meninas mas isso é coisa outra história tem uma parte do meu vídeo que eu conto isso aqui fala que eu falo dessa fase da minha vida que foi bem triste então foi bem na adolescência no momento que você mais precisou nem foi né o máfia né uma fabiana a a joyce tome colocou oi gatona admiro muito você gostaria de saber qual a relação delas com o pai normal né filha se tem convite com seu pai o pai dela o pai dela se pode começar o sinônimo desculpa normal você filha e pietra gente uma coisa que eu falo é que muitos casais quando se separa você separa do seu parceiro o parceiro não tem que separar do seu filho ele tem que continuar cumprindo seu papel de pai ea mãe com o papel de mãe tá eu acho que tem casais que vão se separar eles misturam muito essas coisas não porque não é ex filho existe ex filho existe ex mulheres marido mas ex filho não existe então a convivência tem que ser a mesma coisa tá é isso que eu falo que tem muita muito casal que eu acho um absurdo que coloca o filho no meio da separação sabe a biana é agora ela colocou oi lindona gostaria de saber como como você aborda com ela sobre drogas violência enfim esse mundo tão perigoso que vivemos beijo tudo de bom gente a minha amizade com elas eu falo que elas são as minhas melhores amigas porque é eu sou bem clara assim sabe eu sempre tive orientação de uma psicóloga já falei pra vocês eu tive depressão durante 11 anos e elas ela sempre falou pra mim paula tudo que a sua filha te perguntar responda a verdade e não passa muito rodeio para responder responda a verdade e ponto entendeu tem muito que ficar a saber eu 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 critico um pouco a educação de antigamente que os pais não conversava com os filhos sabe eu acho que tem que conversar e ser franco falar abertamente gente beijo pra você melma a isabel guiar um beijo pra você lindona oi lindona queria saber como a relação das suas filhas com o pai se você ainda tem contato com ele para não precisar você excluir a pessoa se você tem filhos da sua vida radicalmente o único que eu não converso assim que eu não tenho uma conversa boa é com o pai da câmera mas quando eu vejo o cumprimento na educação sempre quando eu vou na casa dela às vezes ele está lá né que sempre está na casa dela e assim normal gente o pai das meninas não tem o que sabe ficar com essa briga coisa de gente é sabe de gente tinha esse negócio você separa aquela briguinha colocando o seu filho em discussão no meio gente é coisa de gente saber que não dá para explicar a gente não passa isso sabe você vai separar amiga não coloca o seu filho no meio dessa briga em 2016 da comida mesmo como você faz para lidar com temperamentos e personalidade de cada uma de cada uma das suas filhas olha a pietra ela é cada uma diferente uma da outra a pâmela ela não fala da pâmela primeiro a pâmela é estourada é daquelas pessoas era um pouco a minha personalidade não leva desaforo pra casa tiver que falar fala ali ó pá na lata pra pessoa gostou gostou não gostou paciência ela custou muito a minha personalidade assim mais brabinha né a pietra a pietra gente eu não sei se a pietra é metrosa ela é estudiosa mas é muito doce e tem muita coisa de mim mas é muito sensível qualquer coisinha a pietra ponto já se dói profundamente a nicola é brava e tímida ao mesmo tempo mesmo de que a tímida ela é muito brava é muito corajosa em certas coisas eu acho muito legal da parte dela que ela não tem medo sabe ela é muito assim e a isabela é um dengo e a miri ainda tá pegando a personalidade dela isabela é manhãozinha mimadinha é esse tipo de criança gente 567 paula somente sua filha mais velha é do seu primeiro casamento amo seus vídeos beijos não menina essa minha filha mais velha a pâmela e ela é do primeiro relacionamento do segundo primeiro casamento são a pietra a nicola ea isabela tá vânia camelo foi paula tudo bem assisto todos os seus vídeos gostaria de saber se você conversou com elas quando se separou do seu ex marido e quando você falou que ia casar novamente qual foi a reação delas manda beijos um beijo pra você lindona gente como eu falei eu estava sendo orientada o tempo todo pela minha psicóloga então assim eu preparei eu conversei e assim não foi uma coisa de repente eu não coloquei nenhum momento ela contra o pai o pai contra elas assim colocar no meio da briga não não teve brigas teve um desgaste do casamento e uma decisão minha em se separar e vai embora da casa mas antes disso gente eu conversei muito estava sendo orientada pela psicóloga para não traumatizar as minhas filhas tanto que elas não tiveram trauma nenhum aceitaram super bem e quando eu fui falar do meu novo relacionamento que estava com uma aula logicamente que eu tive que ter a aprovação e a opinião delas porque senão não teria lógica a primeira saber foram elas e elas falaram isso aí mãe vai vai em frente pegar as minhas eram todo apoio ele me deu sim obrigado meu deus vamos lá um beijo pra você vamos lá na ferreira maria 2 oi paula a pietra já é uma adolescente como você lida com ela sobre namorados festa você é uma mãe liberal ou você é mais conservadora sobre essas coisas beijos sua filha gente a pietra ainda é uma criança só tem 14 anos e todas as festas que tem passeios que tem exige a minha presença amiga então assim ea gente já começou sobre namorados né filha e que você acha sobre namorar eu não acho nada tá na idade não é muito novinha ainda né mas ela contou pra mim de uma a bafa gente ela não quer que eu fale ela conta ela conta tudo pra mim eu dou a minha opinião é como eu falo sempre eu oriento mas eu deixo por elas tomarem as decisões delas entendeu mas eu oriente eu falo filha é assim 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 você escolhe o seu caminho entendeu mas eu sempre oriento mas não determino você vai fazer isso nunca foi assim né quando sempre eu fui bem é deixou elas mesmo se ela tiver que quebrar a cara e olha assim falou vai filho pode ir se escolher esse caminho você vai você vai quebrar a cara quebrou a cara aí você volta e fala eu não te avisei né eu não sou desse tipo eu deixo a pessoa seguir só que eu avisei deixa ela cair hora que ela cai eu tô perto ali e falou mas eu te avisei viu né meninas porque a gente não pode ao tempo todo ficar tirando as pedras do caminho dos filhos a gente tem que deixar estou prestes tropeçar eles aprender a crescer também tá vamos lá cantinho aconchegante beijo pra você oi paulo qualidade de cada uma delas e se você quando você vai comprar roupas calçado tem que comprar para todos de uma vez só qual delas é a mais elevada qual é a mais quietinha qual é a mais carinhosa como você beijos diva assisto todos os seus vídeos fique sempre ansiosa pelos próximos adoro sua família linda um beijo pra você gente foi várias perguntas se eu compro roupa para todas elas juntos não se eu tiver que comprar para a nicola e ela já precisando e a pietra não a pietra entende ou se eu tiver que comprar assim gente ela não tem esse negócio não se eu tiver que comprar para todas vai para todas mas não tem isso não sabe elas entendem bem assim elas usam roupa meio juntas elas não têm muito esse negócio de egoísta sempre mostrei para elas que ser irmãs não é só uma questão de você ser sangue do mesmo sangue da pessoa mas sim você ser as melhores amigas compartilhar aprender a compartilhar eu compartilho roupa né pôr a gente troca roupa eu uso roupa da pê tapeta usa minha nicole a gente é tudo junto filha aqui é tudo junto misturado vamos lá tem mais uma né e qual é a idade delas a pietra tem 14 20 20 a nicole e a isabela tem nove anos e a mídia tem três amigos tá a mais elevada a mais quietinha a fita é muito quieta é muito quieta a nicola também é tímida a nicola é tímida tá e a isabela é muito bem gozinha daquela que fica o tempo todo ninguém sabe a criança que desenha beija beijinho abraço a isabela acho que é mais carinhosa nessa parte a nicola é sendo gente vou virando adolescente elas vão ter que te excluindo assim sabra não dá e mãe para que você pode abraçar é meio nojento a minha mãe ela era dramática a nicola é dramática também gente é esse do drama a nicola é ela assistiu muito no papel mexicano vamos lá gente fabi santos oi paula queria saber se elas brigam muito com irmãs brigam normal gente beijo pra você é a família nunca brigou a briguei a um beijo pra você fabi raquel berine oi paulo queria saber se sua filha mais velha tem ciúmes de você com as outras filhas você tem se você tem o sentimento de que falta algo que você tem um sentimento de que falta algo que você tem que fazer para suas filhas para sua filha mais velha sabe aquele sentimento tipo não está fazendo com ela mesma coisa que faz com as outras filhas mais nova sim gente eu 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 sinto a falta de conviver mais com ela né mas então responde você tem que responder eu queria saber se você tem ciúmes de mim com as meninas não só sinto mais falta também queria tomar junto é mais falta acho que vai fazer ela de recuperar o tempo perdido não perdeu perdeu querida não tem que ser pra frente né como ela tem essas coisas gostosinha aqui ó ea outra gostosinha que tá descendo ali ó a minha netinha jasmine fala hoje a zine cadê ela está brincando na escada cuidado enfim gente é o convívio mesmo a gente falta do convívio né ele moura 22 beijo pra você ele mora paulo germani tenho três filhos cada um cada uma de sim não tenho três filhos uma de cinco e um casal gêmeos deu um aninho como eu faço para conciliar casa e filho gente é você ter horário pra tudo tanto pra acordar até pra ir dormir como eu falei pra vocês eu acordo cinco e vinte da manhã e não paro só para a hora que eu vou dormir em torno de umas nove horas da noite e maria da silva cunha oi paula sua linda a competição entre elas por sua atenção não porque eu dou atenção para todas quando elas querem atenção eu de boa assim um beijo pra você maria a andelfite beijo pra você andelfite 7 lindona obrigada minha linda por tudo fernanda muniz zb paula fui mãe nova foi uma fase complicada da minha vida então queria saber com que idade você teve a sua filha mais velha esteja deixa eu abaixar aqui sua filha mais velha esteja que nem parece que vocês são mãe e filha verdade queria que você comentasse um pouco como foi quando descobriu a gravidez beijos obrigada mais uma vez pelos seus elogios no vídeo anterior ai obrigada é uma lindona toda estilosa então meninas eu fui mãe com 15 anos foi uma fase complicada da minha vida mas eu tive muito apoio da minha mãe do meu pai assim sabe então eles foram tudo assim na minha vida mas eu fui mãe aos 15 anos de idade tá eu só não vou falar bem profundo nesse assunto porque é um assunto que me marcou mas não marcou muito positivo marcou muito negativo tá então só por isso tá minha linda desculpa mas não aconselho nenhuma menina engravidar cedo não viu vamos lá olha ver denise paula foi mãe aos 15 foi muito difícil pra mim pois não tive apoio dos meus pais mas isso foi bom para o meu amadurecimento você teve apoio dos seus pais beijos amo perfeita beijo tive apoio dos meus pais sim dos meus irmãos e das minhas irmãs da minha família inteira tá linda azul julie na ai na lopes mg que linda que família linda juliana juliana né um beijo beijo obrigada mil milhão né eu acho 10 mil que nome lindo que nome linda e miriam paula como é administrar a rotina das meninas sendo sendo por ser idade diferente nesse desde criança a uma adolescente como ser mãe de menino teria coragem de tentar o menino então minha linda não posso mais nem tentar agora vou esperar os netos não já veio duas netinhas aqui tá jasmini aqui tá jasmini né ea minha outra netinha agnes então meninas eu não tenho menino já me operei o que eu penso daqui pra frente esse caso não sei eu adotar o menino mas isso é uma coisa pra ser pensada tá é um beijo pra você grazie em eu e top eu acho que assim filhas lindas parabéns pela família unida que você tem um beijo pra você almeida 943 tem briga entre elas mas tudo tranqüilo e favorável mais ou menos tudo tranqüilo e favorável cantinho da shirley paula só mulheres linda amiga beijo beijo pra você rosângela eu mulheres lindas um beijo pra você rosângela a dresa tamara oi paula germani como é ser mãe de meninas adolescente tenho duas mas ainda são crianças e sempre fica imaginando como vai ser quando estiverem com 13 15 anos dá muito trabalho beijo adoro seu vídeo não tranquilo meninas elas mudam trabalho assim não são meninas rebelde meninas assim não são ótimas alunas são super tranquilas a claudia 26 lindas beijo pra você isa pq 2016 paula quando você quando você se quando paula quando você se divorciou você já sabia que ia morar com seu marido atual você levou as meninas e deixou um tempo com o pai verdadeiro já eu levei as meninas comigo foi eu que saí da casa mas já tinha um apartamento eu levei elas comigo e não deixei com ninguém foi conversando com ela a gente tem que ser verdadeiro com seu filho você não tem que inventar história quando você vai se separar você não tem que criar fantasia você tem que chegar no seu filho jogar real eu acho que não colocar contra o pai ou vice-versa porque eu me separei não foi motivo de traição não foi desgaste no relacionamento gente tá não teve motivos é pra chegar aquele ponto de briga de não foi desgaste do relacionamento ok vamos lá um beijo para você linda l camaral 33 bate nome oi paulo germani se a pietra já namora qual sua opinião sobre isso se você conversa sobre namoro e se ainda tá tá cedo pra namorar conversa com ela mas eu sempre coloco que a decisão é dela bianca santos pessoa oi paulo queria saber se você passa pensa em tentar um menino não já sou operada assiste todos os seus vídeos manda beijo pra mim um beijo pra você é menino pra mim que não me dizia sobrinha paulinha sua mocinha é tranquila respeita respeito de sair embaladinha como assim a não tem embaladinha não tem nem penso nessas coisas a pessoa não vai nem na portaria sozinha tem medo de ali ela tem medo de jogar o lixo mande nem pra falar disso quando ela sai pra algum cara assim é eu tenho todos ela sempre fala mas tem comigo mas tem que comigo então assim tiver que ir pra balada é nós vamos lá a gabi putz não putz gabi oi paulo gostaria de saber se você conversa com a isa e a nicole sobre a adolescência menstruação namoro coisas se ela entende bem manda bem meninas eu sempre tive uma relação tão aberta com elas porque é é ela eu tenho vergonha de falar é mas eu sou o tipo de mãe porque é só mulher em casa elas me vê trocar de roupa elas me vê quando eu tô naqueles dias às vezes eu tô lá no banheiro elas entram assim eu tô lá trocando meu sorvente eu tô tomando banho elas estão ali conversando comigo então assim é muito aberta a minha relação com ela meu marido estranhou a conservadora e eu já sou meio assim então a gente conversa de tudo e é bem tranquilo que conta linda enfim é muito tranquilo gente é a minha amizade eu falo que a minha filha são minhas melhores amigas e é mesmo beijo beijo pra você putz gabi gabi gps qual foi a maior dificuldade depois da separação você conversa com suas filhas sobretudo desde namoro até a vida delas sim conversa de tudo e a maior dificuldade da separação foi aguentar os chilites do ex por eu ter me separado dele essa foi a pior fase que ele não ele não aceitava o fato de eu ter ido embora ele queria de qualquer jeito que eu voltasse acho que foi essa a maior dificuldade na separação tá me mim mimado o gato qual sua qual é a sua filha do peito afinal vejo você com carinho intenso pela pietra não gente todas são do peito assim não tem lógico que tem uma se identifica mais igual tem momento que eu tô na cozinha cozinhando e essa aqui está lá grudada comigo aí tem momentos que tô falando de outro assunto onde a pietra se identifica mais com o assunto igual na quando eu tô cozinhando a pietra ela some da cozinha porque ela tem medo é quando eu falar de compras maquiagem essas coisas essa que eu me identifico mais entendeu então assim cada uma tem um estilo diferente de assuntos que eu me identifico entendeu quando eu vou falar assim de de cabelo de coisa a pietra ela é daquela coisa o pietra se tem alguma coisa para o rosto ela já sabe o que tem então assim a licor é na parte da cozinha gosta muito de estar comigo quando eu tô cozinhando tanto que ela quer ser chefe de cozinha né filha então é ela não tem estupeza é todas iguais gente não tem esse lógico que tem momentos que você tá mais com uma porque o assunto é assim entendeu vocês entenderam né meninas gente eu sou péssima para explicar eu tô tipo rapidinho aqui para poder responder todas vocês vamos lá a mina pedrado lindas um beijo pra você lindona e ela e ela manu lei ela manu lei né ela ela não ela não é oi paula amo seus vídeos gostaria de perguntar como você lhe dá com a educação das suas adolescentes beijos manda beijo pra mim e pra minha filha letícia lívia e lá vinha um beijo pra vocês como a educação dela gente eu falo que você tem que fazer do seu filho seu melhor amigo ou sua melhor amiga você tem que confiar no seu filho sabe você tem que dar um voto de confiança nele porque quando você confia no ser humano dificilmente ele trai a sua confiança sabe quando você tem um laço de confiança com ele então assim eu sempre falo pra elas eu confio em vocês o que vocês falaram pra mim primeira pessoa confiar em vocês se esse laço de confiança quebrar por algo por alguma mentira vai ser difícil se reconstruir então vamos manter esse laço de confiança por isso que a gente conversa bastante e é isso gente acho que tem que ter esse laço de confiança sim tá bom então meninas eu vou parar por aqui o vídeo a segunda parte que eu vou responder as meninas deixa eu ver se tem mais aqui não tem mais nenhum comentário responde todos eu espero que vocês tenham gostado se você gostou clique em gostei eu venho com a segunda parte do vídeo mas não sei se as belezas vão estar nele né porque você vê que fica meio tenso aqui para gravar porque as crianças estão querendo brincar igual a minha netinha tá aqui grudada com a mãe então meninas aqui está eu com as minhas filhas minhas duas netinhas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo ficou um pouco assim cortado porque você sabe gravar quando tem muita criança é complicado então é isso se você gostou do vídeo clica em gostei se inscreva aqui no canal deixe seu comentário aqui o que você achou das minhas princesas e é isso aí, um grande beijo fique com Deus e até o próximo vídeo tchau